E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo sobre marcas nacionais, então se liga aí que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Me siga lá no Instagram, arroba tbborges, se você gosta de moda, se você gosta de moda nacional, tem muito conteúdo sobre moda num geral lá no meu Instagram. Então me siga por lá e bora falar dessas marcas que eu sei que vocês estão ansiosos. E no vídeo de hoje eu vou falar de duas marcas nacionais, a OVNI e a Cocker Shoes. A OVNI é uma marca que é mais voltada pra acessórios, inclusive eles estão com dois móveis muito, muito legais. Um puff e uma rede absurda, com uma qualidade muito, muito boa. Inclusive eles têm uma tecnologia nos seus materiais incrível e é muito legal a gente ver marcas nacionais indo pra outros lados também, né? Assim como diversas marcas gringas saem do ramo só da moda e vão pro lifestyle num geral, né? Muito legal. Então vamos começar por essa compact bag aqui da OVNI, que é feita em cordura, que é um material resistente à água, que tem uma tecnologia muito, muito absurda e uma resistência muito, muito boa, né? Ela tem muita qualidade. Esse material entrega muita qualidade. O zíper é YKK e aqui no puxador, né? No puxador não. Onde corre o zíper, ele é impermeável, né? É bem importante, né? Não vai entrar água aqui pelo zíper, caso você esteja usando a sua bagzinha. E ela é excelente pra festivais, por exemplo. Rock in Rio, que vai ter agora. Fim do ano vai ter outros festivais. Ela é muito, muito boa pra essas ocasiões, porque ela é pequenininha, né? Não vai atrapalhar ali você ficar o dia inteiro com ela. E ela cabe muita coisa, né? Cabe seu celular, carteira, documento, enfim. Cabe bastante coisa dentro dela. Então ela é excelente pra essas ocasiões. E obviamente você pode usar também. E ela é cheia de detalhes, né? Então aqui a gente tem essa tira na frente, essa tira na parte de trás. Na parte da frente é como se fosse um mapa. E aqui na parte de trás é o OVNI escrito. Tem essa tirinha aqui do lado. Esses dois mosquetões aqui pra prender a alça da bagzinha. Que é bem legal, que traz um ar um pouco mais campamento, né? Que inclusive combina bastante com a cor, com o material. Então eu achei muito, muito style essa bagzinha aqui. E como eu disse, pra festival, pra show, até pra acampar trilhas e tudo mais. Ela é muito, muito interessante. Essa compact bag, ela é muito, muito legal. Mas, esta outra aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim que eu vi, eu achei ela um absurdo. Ela é muito, muito legal. Também é feita em cordura. O zíper também é YKK. Apesar dele não ter esse tratamento ali impermeável, né? Mas também não é muito a proposta. Então também faz sentido não ter. Mas o zíper é YKK também. A melhor zíper do mercado. E ela é muito, muito style. Ela tem essa alça aqui, né? Que você pode usar ela segurando por aqui. Esta outra alça que você pode usar aqui no ombro. Pode usar ela transversal também. É muito, muito absurda. Ela é muito style. Tem o material, pô, não tem nem o que falar, né? Também em cordura que tem extrema qualidade. Extrema tecnologia. Tem a mesma pegada, né? Então também tem os mosquetões aqui do lado. O zíper também tem um detalhezinho aqui no puxador. Então de um lado está escrito tecnologia OVNI. Do outro lado é laranjinha. Aqui na frente a gente também tem esse petzinho escrito OVNI. Ela é muito da hora. E ela é bem maior, né? Então assim que eu vi, eu já imaginei indo para a praia. Colocando coisa aqui dentro. Porque vai resistir a areia. Vai resistir ali a maresia. Para dar um rolê também. Porque ela é muito, muito style. Então é uma bolsa extremamente versátil. E essa cor, né? Esse verde militar aqui. Está muito, muito em alta. Eu gosto demais. Mas vocês sabem o quanto que eu tenho usado coisa verde. Ela é muito braba. E além disso, ela vem nessa caixa aqui, ó. Então só a caixa que tem essa alça. Já dá para usar para carregar algumas paradas. E ainda tem a bolsa, né? Pô, muito, muito da hora. Me surpreendeu muito a qualidade. E de fato, além de o design ser muito legal. Ela tem muita, muita qualidade. É uma peça que vale muito, muito a pena. E lembrando, todas essas marcas, todas essas peças que eu estou mostrando aqui para vocês, você encontra lá na Sync Gallery. Tem meu cupom de desconto. Dá para aproveitar, dá para conhecer. Fora as outras marcas que eu já apresentei aqui. Fora todas as outras que você encontra lá no site deles. Então vale muito, muito a pena você conhecer. O link está aqui na descrição. E agora eu vou falar da Cocker Shoes, que tem essa pegada de loafers, né? Que está muito, muito em alta. E é um calçado muito versátil, né? Porque você pode usar no seu dia a dia, buscando ali uma mescla entre uma coisa um pouco mais casual e uma coisa mais despojada. Então é muito, muito style. E está muito em alta, né? Muita marca tem aproveitado para fazer esse tipo de produto. E muita gente tem usado e misturado, fazendo coisas bem interessantes. Todos vêm nessa bagzinha aqui, que é muito, muito, muito style. E agora vou mostrar o Cocker Original Letter, que tem uma qualidade absurda, que é nessa versão preta aqui. E é aquilo. Você pode usar ele no seu dia a dia, para fazer uma mistura ali entre um social e uma pegada mais despojada, com calça, com bermuda de alfaiataria, fica muito style também. Uma meia branca, muito bala. E você também pode usar para um casamento, para uma parada um pouco mais séria. Então ele é muito, muito versátil. E tem nessa versão preta e nesta versão marrom. A versão marrom, eu acho que ela é mais despojada ainda do que a preta. Eu acho que a preta ainda é um pouco mais séria do que essa marrom aqui. Mas ambas são muito, muito, muito bonitas. E vou te falar uma coisa, muito confortáveis. Para quem está se perguntando sobre o size, né? Essas duas aqui, elas são 44. Eu provei elas e serviu muito bem. Eu uso 44, 45. Então eu recomendo você ir no TTS. Obviamente o ideal é sempre provar, você olhar ali as medidas no site. Mas eu acho que o TTS vai te servir muito bem. E essas duas opções aqui são muito, muito style. Mas tem uma outra que eu quero mostrar para vocês, que essa me ganhou. E agora, a colaboração da Cocker com a Karnan. Que está absurda. A caixa aqui já tem o detalhezinho, né? Karnan, Cocker Shoes, muito style. A caixa já. Aqui já está muito legal. Olhem isso daqui. Primeiro que ela vem com uma bagzinha, né? Que também mostra um pouco da colaboração. E aqui está. Olha que coisa linda. A sola em Vibram. E ela tem uma sola bem alta, né? Você vai até ganhar alguns centímetros ali de altura. Essa cor está lindíssima. Está muito, muito style. De verdade. A qualidade é um absurdo. É extremamente confortável. Essa daqui é uma 45. Eu provei. Ela ficou até ligeiramente grande assim no meu pé. Talvez a 44 até me servisse. Mas eu não sei se a 44 ia ficar justa demais no meu pé, sabe? Se eu usasse uma meia um pouco mais grossa. Talvez pegasse. Mas eu acho que dá para ir no TTS também sem muitos problemas. Essa cor está lindíssima. Combina com muita coisa. Tanto para uma pegada um pouco mais social. Quanto uma pegada mais esportiva. Com bermuda, com calça. Com várias opções. E esse tom de verde, meio azul. Que absurdo. Assim que eu vi, eu fiquei apaixonado. Esse daqui, olha. Esse daqui eu acho que eu vou ter que pegar, viu? Não vai ter como. Porque está muito, muito style. Como eu disse, a Solen Vibran tem uma tecnologia muito, muito absurda. Várias marcas gringas têm usado essa tecnologia. Está de fato muito, muito legal. E ver duas marcas nacionais colaborando. E fazendo um produto com tanta qualidade. É muito, muito legal. De fato, esse daqui. Essas duas peças. Esse sapato aqui. Cocker e Carnan. E essa bolsa aqui da OVNI. São peças assim, fora da caixa. Elas são muito, muito style. Mesmo eu recomendo demais. Uma dessas duas. Porque vocês não vão se arrepender. De verdade, como eu disse. Tem meu cupom de desconto. Então já dá para aproveitar também. Sério. Você não vai se arrepender. Eu sempre mostro como é que fica, né? Alguns looks com as peças que eu estou usando. Mas no vídeo de hoje eu não vou fazer isso. Eu vou fazer lá no meu Instagram. Então, essa semana vai ser alguns looks aí. Com os sapatos, com as bolsas. Então, já me segue lá no Instagram. Lembrando que tudo isso. Todos esses itens. Todas as outras marcas. E várias outras marcas. Você encontra lá no site da Think Gallery. Que vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual dessas peças você mais gostou. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.